Vamos lá, cara. Não só de após uma derrota, com uma derrota muito ruim, mas a gente aborda notícias aqui no canal Raiz Tecolour. E a gente já abre aqui falando sobre a marcação dos jogos. Definiram-se a data e os horários dos jogos do Fluminense contra o Grêmio na Libertadores da América. O jogo foi definido. O Fluminense entra em campo nas duas terças-feiras. Vou botar aí na tela. O departamento de competições da Comebol fez já um anúncio oficial. Vou botar aí na tela e depois vou dar aquele zoom maroto aí pra vocês. Aqui, ó. Definidas as datas e horários, o Fluminense será o primeiro time, se Deus quiser, classificado na Libertadores. Joga nas duas vezes nas terças-feiras às sete da noite. Tanto na terça, dia 13 de agosto, quanto no dia 20 de agosto, a ida. É onde aí, quando a gente vai falar de data e horário, tá tudo ok. Terça-feira, sete da noite. Padrãozinho. Né? Beleza. Agora, quando a gente fala de local, aí a gente entra numa situação curiosa. Por quê? Porque o jogo de ida e volta está marcado pro Maracanã, às sete da noite, ok? Casa do Fluminense. Mas o jogo de ida com o mando do Grêmio está marcado para a Arena do Grêmio. Sim, o Grêmio indicou o seu estádio, a Arena do Grêmio, como o estádio ali a ser realizada a partida. Vou falar da questão do estádio, só pra finalizar aqui as informações, né? A transmissão do jogo de ida e da volta será feita pela ESPN e pelo Disney Plus, que substituiu, né? Está substituindo o Star Plus, tá? Então não existe mais Star Plus, vai ser tudo no Disney Plus, com preço mais alto. Mas esse jogo vai passar na ESPN, tanto a ida quanto a volta do Fluminense exclusiva dos canais ESPN. O Fluminense provavelmente deve ter sido a segunda ou terceira escolha ali, né? Considerando que a ESPN e a Paramount escolhem... Aliás, o Fluminense deve ter sido a terceira escolha ou a primeira escolha, né? Porque a primeira escolha é da ESPN, a segunda é da Paramount, a terceira é da ESPN e assim por aí vai. Enfim, então vamos ver aqui como vai ser essa questão do estádio, porque fui dar uma olhada, eles indicaram a Arena do Grêmio como o possível estádio para este jogo. Primeira coisa que eu fui ver é ver o estado da Arena do Grêmio. A própria rede social da Arena do Grêmio, a rede social do estádio, publicou esta foto de hoje fazendo a troca do gramado. Essa foto, na verdade, ela não é exatamente de hoje, a foto que eles publicaram hoje é do gramado já todo dentro ali da área interna do estádio, mas eles estão nesse processo de troca de gramado. Eles retiraram todo o gramado e estão colocando de novo. Gabriel, não entendi o que aconteceu. Não sei se você está sabendo, mas aconteceu uma chuva absurda em Porto Alegre, que fez com que a Arena do Grêmio ficasse praticamente debaixo d'água. Inclusive, o entorno da Arena ficou dessa maneira e essa foto é de hoje. Foto tirada ali pelo Leonardo Ducato, que segundo diz a Bia no Instagram, é repórter do Estadão. Segundo diz aqui ele, este é o entorno da Arena do Grêmio depois de já ter passado por limpezas. Ou seja, este é o entorno já tendo passado as limpezas. E aí fala ali que o DMLU afirma que vai deslocar força total para a Zona Norte, que é onde fica a Arena do Grêmio, na Zona Norte de Porto Alegre, já que outros bairros estão concluídos. Isso daqui já é depois da limpeza. E aí fala ali que próximo da Arena, uma das preocupações é com a renda do pessoal, porque não vem tendo jogos. Enfim, olha como ficou um dos bares, as caixas de cerveja, olha até onde foi a altura da água. Então assim, o entorno da Arena ainda está bem prejudicado, se não me engano, o bairro Maitá. Então tem essa questão. Ainda sobre a questão de jogo não. Para quem não se lembra, assim ficou a Arena do Grêmio, num determinado momento, durante as chuvas. Essa foto aqui é antiga ainda, durante as chuvas que aconteceram. Por isso é que está sendo todo esse drama, entre aspas, do Grêmio, em relação a poder ou não jogar na Arena, além, é claro, de toda a cidade de Porto Alegre. Por último aqui ainda sobre esse assunto, o Alex Bagé, que é um jornalista, se não me engano foi durante muito tempo, do canal, da Rádio Gaúcha, e agora ele é um jornalista gremista, tem um canal no YouTube. Ele colocou que uma informação, ele é repórter, o Grêmio trabalha internamente para jogar na Arena do Grêmio. Essa notícia foi dada no início da semana passada, e ele fala, no final da semana passada, fala aqui, jogar na Arena no dia 21 de agosto. Essa situação aqui, dia 21 de agosto, ele fala, seria o jogo de volta contra o Penharol, sendo confirmado o primeiro lugar de grupo da Libertadores. A informação que se tinha era de que o Grêmio, passando em primeiro, quer jogar o jogo de volta contra o Penharol lá na Arena do Grêmio. A questão é que o Grêmio passou em segundo, enfrenta o Fluminense, e com isso o jogo não seria mais no dia 20, 21 de agosto. O jogo agora é no dia 13. Você tira uma semana a menos desse processo. O que o Grêmio vai precisar entregar de garantia para a Comebol? Para o jogo ser na Arena do Grêmio, ser na casa deles. Primeira coisa é um estádio passar por toda uma inspeção da Comebol. Essa é a primeira coisa, o estádio passar por uma inspeção, e ser definido de que ele está apto a ter o jogo. Isso envolve o gramado já estar pronto, toda a estrutura do estádio já estar ok, a gente não sabe como está a parte elétrica do estádio do Grêmio, com tudo o que aconteceu. Segunda coisa, entregar as garantias que a Comebol coloca como necessárias para se ter um jogo. Por exemplo, uma das garantias que a Comebol pede ali é de ter um aeroporto internacional a pelo menos 150 quilômetros do estádio. O aeroporto mais perto que tem hoje da Arena do Grêmio é o de Caxias do Sul, que é um aeroporto regional, não é um aeroporto ali que seja internacional. Estão até tentando internacionalizar e tal, mas não é isso. Então hoje o Grêmio não tem essa garantia. Existe uma base aérea em Canoas, estão tentando ali também operacionalizar ela para poder servir justamente para isso, mas ainda não está resolvido. E isso é uma condição que a Comebol coloca para se ter o jogo na cidade. Precisa ter um aeroporto internacional num raio de 150 quilômetros. O aeroporto de Porto Alegre está numa confusão judicial, enfim, a empresa que privatizou ali para poder pegar os lucros do aeroporto, e ok, isso é do jogo, agora que teve o prejuízo, quer devolver. Não quer ficar com prejuízo, só os lucros só. Então o aeroporto está no impasso, todo um problema lá que está gerado. Não tem aeroporto em Porto Alegre nesse momento, efetivamente falando. Então essa é a principal dificuldade. O Grêmio precisa viabilizar um aeroporto para que o Fluminense pouse, por mais que seja um adversário nacional, o Fluminense precisa poder pousar um voo chartered, um voo fretado. Precisa ter as condições também de local para treinar dentro de Porto Alegre, com a garantia também dada pelo Grêmio. Precisa ter as condições de hotel também, de rede hoteleira, de transporte, para poder garantir que esse jogo seria lá. Até quando isso vai ser definido? Até 15 dias antes do jogo, ou seja, estamos falando ali mais ou menos 28 de julho, 27 de julho. O que eu acredito, tá? O Grêmio tem como prerrogativa acionar o estádio dele e colocar lá, a Arena do Grêmio. Vai ter que ter uma série de inspeções na Arena do Grêmio para poder garantir e ter jogo por lá. O Grêmio vai passar por isso e, se recusado, deve ir para o Couto Pereira, onde já fez, estabeleceu a reta final dessa campanha. Acho que eles estão dando essa sinalização de que, cara, a gente quer primeiro tentar jogar na nossa casa. Se não tiver como, a gente vai para o Couto Pereira. Isso é ruim e acaba sendo ruim para a gente, que pretende viajar para o jogo, né, nesse planejamento de... e aí, para onde é que a gente compra a passagem? Mas, enfim, tem que aguardar. A princípio, é lá em Porto Alegre o jogo, mas tem que aguardar porque tem realmente uma grande chance de ser no Couto Pereira. Eu diria que hoje, com todas essas complicações e com um tempo a menos, né, do que eles esperavam, passando na segunda posição, tendo o jogo no dia 13, eu diria que tem pelo menos 80% de chance desse jogo não ser na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Há até comentários lá em Porto Alegre que o Beira Rio deve estar pronto antes da Arena do Grêmio, num cenário um pouco melhor ali, mas eu acho difícil também do Inter fazer esse empréstimo do Beira Rio. Ele também não vejo uma viabilidade tão grande para o dia 13 ter esse jogo no Beira Rio. Mas vamos ver. Hoje eu diria que é 80% de chance desse jogo não ser por lá. Outra notícia que também chama a nossa atenção, além das datas, horários e transmissões do jogo contra o Grêmio, é o fato de Jean Lukumi ter feito o gol de novo na base. jogando contra a equipe D e do Nova Iguaçu, Fluminense fez 3x0 na segunda rodada do Carioca Sub-20, jogando lá no Vale das Laranjeiras, no estádio em Xerém. Venceu por 3x0 e Jean Lukumi fez um dos gols do Fluminense, já são três, né, nessas duas primeiras rodadas, ganhou do Sampaio Correia fora de casa, dois gols dele, e agora nessa vitória por 3x0 contra o Nova Iguaçu, o atacante colombiano fez mais um gol. Isaac Martins, que não é o Isaac do profissional, e João Lourenço, que é assim aquele que já foi relacionado lá atrás no profissional, completaram o 3x0 contra o Nova Iguaçu. Vamos lá, cara. A gente fala agora de outro assunto, fala de uma contratação de chegada, uma de saída. Mas a gente tem que analisar de perto as duas, tá? Primeiro, a gente fala de Luiz Totim Amaritia. Amaritia? Não sei como se fala ali exatamente na região dele o nome dele. A notícia dada pelo Futebol Clube PY, que é um perfil no Twitter de um programa de esportes lá no Paraguai, de que Luiz Totim, vamos de Totim, Totim Amaritia, despertou o interesse de várias equipes pelo seu bom momento goleador no Mazatlan do México. Mazatlan, que é nada mais, nada menos, do que o novo nome, na verdade é uma cidade do México, Mazatlan, mas é o novo nome de um clube mexicano relativamente conhecido ali pra trás. Esse time é novo, né? Não é tão conhecido assim, não. Mas talvez alguns lembrem. É o Monarcas Morelia. Acho que só maluco do futebol que lembra dessa merda, mas enfim. É o novo nome do Monarcas Morelia. O Totim Amaritia tá lá no Mazatlan e, segundo diz a matéria, sondaram o Boca Juniors, o Colo Colo, o Fluminense e o Betis. O que eu sempre falo sobre um monte de time de países diferentes e tal, querendo o mesmo jogador? É empresário oferecendo e recebendo, nem que seja um ok, vou checar de resposta. Boca, Colo Colo, Fluminense e Betis. A cláusula de saída dele é de 4 milhões de dólares, segundo a informação aí do pessoal do Futebol Clube do Paraguai. Bem, o momento goleador que diz aqui, o Luiz Amaritia tem 28 anos, é atacante, fez 15 gols no Mazatlan nesse ano em 32 partidas, jogando o Campeonato Mexicano Apertura e Clausura. Tem passagens, foi revelado no Libertar, mas tem passagens pelo Vélez, pelo Minnesota United, dos Estados Unidos, e pela LDU de Quito, justamente um dos lugares, no Equador foi o lugar onde ele mais fez gol, tanto na LDU, quanto na Universidade Católica de Quito, juntando ali as duas passagens, ele fez 47 jogos e 35 gols. Mas, basicamente, o destaque dele principal é nisso. Não tem muito mais o que dizer do Luiz Totinha Marija, e acho pouco provável que não seja mais um daqueles fatos oferecido para um monte de time. Vamos aguardar. A notícia está aí, vamos esperar para ver se não é mais uma daquelas de empresário só, só dando, distribuindo passes, ali o empresário. Vamos para a última aqui, que é sobre o John Arias, cara, matéria do Pipe Serra, no veículo Kik Streaming, um veículo, Kik é uma, se eu não me engano, é uma plataforma de streaming, ali, tem até um, patrocina ali, uma, uma equipe de Fórmula 1, hoje também, ali é o que é a Sauber, é um veículo bem grande ali, e o jornalista colombiano, Pipe Serra, disse que, o John Arias, que atualmente está com a seleção colombiana, deve receber inúmeras propostas para deixar o Fluminense, mas, já houve uma oferta, e um avanço considerável, nas tratativas, em relação a um clube inglês, pelo John Arias, segundo o Pipe Serra, uma possível saída do John Arias, neste momento, faria também o Fluminense, efetivar a contratação do Jarder Quignones, que a gente já falou aqui, que foi sondado, e foi negado, por jornalistas que cobrem o Fluminense, então assim, mais um, eu não sei se o Pipe Serra está chegando atrasado na notícia, é fato que a gente vai acabar vendo, porque o John Arias é um dos caras mais populares hoje, na seleção colombiana, e a gente está falando de uma Copa América, onde vai ter jornalistas colombianos, vai ter jornalista colombiano, lá nos Estados Unidos, cobrindo de perto, trocando ideia, conversando com o familiar, com o empresário, etc, e tendo esse convívio, então pode vir notícia da saída do John Arias, lá dos Estados Unidos, com a cobertura colombiana? Sim, pode acontecer, pode acontecer do Jarder Quignones, vir para o lugar do John Arias? Sim, pode acontecer, mas até o momento, essas notícias trazidas pelo Pipe Serra, a única coisa de novidade que se tem mesmo, é de um avanço, nas tratativas com o jogador, do John Arias, com o time inglês, qual o valor, quanto o Fluminense vai vender, Fluminense aceitou, Fluminense está querendo, há pressão, isso a gente ainda não tem de notícia, beleza? E se a gente não tem, a gente ou supõe, ou não comenta, nesse caso, eu já supus muito sobre esses casos do John Arias, então agora eu prefiro esperar. Deixa o like aqui embaixo, se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal se gostou, tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau!